Ela fica de quatro, nunca me deixa fraco Eu pulo qualquer janela, entra em qualquer buraco O lance é perigoso, mas é muito gostoso Eu faria de novo, faria de novo Ela fica de quatro, nunca me deixa fraco Eu pulo qualquer janela, entra em qualquer buraco O lance é perigoso, mas é muito gostoso Eu faria de novo, faria de novo Ela vem daquele jeito